Março só começou e veja quanta coisa já aconteceu. Conversamos com o senador Otto Alencar sobre o ensino à distância para a medicina veterinária. Pautas de valorização de médicos veterinários e zootecnistas são discutidas entre CFMV e Suasa. Vem novidades por aí. Tivemos reuniões importantes com a ABZ e com a Associação de Zootecnistas do Distrito Federal e em todo. O sistema CFMV e CRMVs segue integrado. Os presidentes dos conselhos regionais do Pará, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul estiveram com a presidente Ana Elisa Almeida. Em Santa Catarina, o vice-presidente Romulo Spinelli esteve com a diretoria do Conselho Regional para conversar sobre demandas da instituição. Participamos da posse do deputado federal Ulisses Guimarães. Marcamos presença na posse da nova diretoria do ANFA Sindical. E na semana do Dia Internacional da Mulher, a presidente Ana Elisa Almeida participou de uma live do ANFA Sindical sobre a participação feminina na defesa agropecuária. E você viu a nossa página especial em homenagem às mulheres inspiradoras? Confira em nosso site. Estreamos no estúdio CFMV, um espaço de entrevistas com profissionais da medicina veterinária e da zootecnica. O primeiro bate-papo destacou o trabalho do médico veterinário no combate à dengue. Não conferiu ainda? Dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube. E nesta semana tem plenária. Acompanhe nossas redes.